Mossorói e mais duas cidades do interior do estado receberam hoje mais uma edição do Dia do Desafio. O evento que acontece em vários países pretende incentivar a prática de exercícios físicos e a qualidade de vida. O desafio aqui era encontrar alguém parado. A gente já brincou muito, a gente já brincou de trezinho. Todas essas brincadeiras fizeram parte do Dia do Desafio. Evento feito para incentivar a prática de atividade física pelo mundo. No Rio Grande do Norte, o SESC montou uma programação nas cidades de Caicó, Currais Novos e Mossoró. Um projeto desse é de grande importância porque a gente está combatendo o sedentarismo e melhorando a qualidade de vida de toda a comunidade. E o Dia do Desafio também entrou no clima do São João. E essa galerinha aqui quer fazer bonito na quadrilha. O ensaio parece de gente grande, com passos sincronizados e muita animação. Esta educadora explica que tudo isso também faz parte da atividade física do dia. Tem crianças que vivem sedentárias de vida, videogame, computador. Então, quando eles começam a fazer, a praticar atividade física, um exercício físico, eles começam a criar prazer em praticar. E vão ser adultos que vão praticar essa atividade. E vão ser adultos que vão praticar, um exercício físico, 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 um